Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. Bom dia, o pessoal que assiste pela internet, pela rádio comunitária. Bom dia, o pessoal que faz presença aqui na Câmara. Também bom dia, o pessoal que assiste todas as quarta-feiras, meu amigo Mike, meu amigo Célio lá do mercado, meu amigo Francisco, que trabalha lá na Arthur Consórcio. Hoje coloquei aqui, presidente, umas felicitações para várias pessoas, mas principalmente para minha mãe, Maria Edith de Almeida. Acho que toda casa aqui conhece, gosta muito de política. Ela está completando o ano na sexta-feira. Que Deus continue abençoando sua vida, mamãe, e a vida de todos os seus filhos e de toda a família. Também coloquei para a Isadora, filha de Dayane, lá do sítio Lagoa do Almeida. Para a Rosa Teixeira, casada com o meu primitivo, que trabalha lá na casa do nosso amigo Edmário, que se encontra em São Paulo no dia de hoje, fazendo um curso para ajeitar iPhone. A Sandra Regina, que mora ali na rua do escritório de Dr. Washington. Márcio Silva, que trabalha lá em Zé Almeida. A Fernando Feitosa, meu amigo pedreiro. Gesildo Mendes, que trabalha lá na funerária. A Márcio Cordeiro, filho de Alvo Braga, um dos combustíveis baratos, São Betona. Mário Cordeiro tem. A Nália Thaís, que é minha prima. Charles Santana. E o colega Bruno também colocou para a Maria, para a Márcia, filha do finado Zé Zé. Presidente, hoje começando o discurso aqui, quero agradecer ao secretário André Valença. O colega Pezinho aqui colocou um voto de aplauso, porque a gente está lá no Joaquim da Costa, no Adailto 1 e 2, com aquele calçamento. Todos os dias de manhã ele está lá. Está tendo transtorno, mas a população está entendendo. Muito cano de água quebrado. E todos os dias, quando André chega no bairro, me liga. Quero agradecer a você, André, por estar lá sempre presente, eu lhe cobrando, te ligando toda hora e todo momento, e você está sempre à disposição. Então, às vezes, a gente também tem que vir nessa tribuna agradecer, não só criticar. Então, quero agradecer a André, o colega Evânio está de parabéns, Evânio, pezinho de colocar um voto de aplauso, que ele está lá, transtorno tem todo dia. E cobrar também, do jeito que eu agradeci a André, ao secretário de Agricultura. A semana passada, eu cobrei aqui nessa tribuna a estrada que liga queimada grande ao Basílio. A máquina foi, e eu estive lá no dia seguinte, a máquina passou tão rápido lá, que a estrada de zero a ser, acho que não ajeitou 20%. Passaram rápido demais, eu não sei qual foi o maquinista, tenho um pouquinho de paciência, não adianta, a eleição agora é dia 2, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer devagar, secretário, para não poder fazer duas vezes, gastar duas vezes. Então, eu digo direto, eu venho à tribuna, cobro, se fizer, eu agradeço. Agora, quando faz mal feito, também eu venho aqui, venho aqui para dizer que não ficou bem feita a estrada, não, eu fui olhar lá, colega Neide, se você ver, os buracos ele não conseguiu tapar. Estive lá no domingo, com o nosso amigo Leandro, lá do Basílio, se você ver, parece que não passou a máquina. colega Siliclin, agonia para dar voto aos deputados. Entenda, dia 2, é um dia que segue normal. Vamos continuar sempre trabalhando para o São Beto, não é porque está chegando a eleição agora, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer com tranquilidade, bem feito, para não fazer com duas vezes. Oi, pode falar. Eu falei até inclusive também com o Martoni sobre esse operador, e ele disse a mim que esse operador, aí já trocaram, já colocaram outro, viu? Obrigado, colega Neide. Então, para você ver que a gente também está aqui, estou cobrando, estou fiscalizando, muito obrigado. Oi, está vendo? Então, isso é o papel do vereador, está cobrando, e agradecer, né? Vamos fazer de novo. Então, é o que eu digo, eu sempre digo aqui, eu voto em Ivone Queiroz, que é meu deputado, voto em Caio Mansobra, voto em Marília, voto em Lula. Agora, eu voto em Ivone, sabendo que Ivone não está só agora atrás do voto não, ele vem trazendo benefícios para São Beto Nuna, feito o presidente do IPA, que era presidente do IPA, hoje é candidato a deputado estadual, que é o Caio Mansobra, vários colegas vereadores sabem que ele já trouxe a ação para São Beto Nuna. Ivone Queiroz é o deputado, junto com o doutor Walsh, que mais coloca emenda na saúde. Então, aqui em São Beto não tem cirurgia de pequeno porte, mas esse vereador, junto com o doutor Walsh, a demanda está grande. Hoje já respondi várias pessoas, vamos conseguir sim, com fé em Deus e um bom Jesus, essas cirurgias que estão atrasadas. E muita gente fica desesperada, dizendo, não vai passar a política, mas passando a política, doutor Walsh, doutor Walsh está no escritório, esse vereador está na tribuna, nunca deixemos de operar o povo, presidente Avanildo, nunca deixemos. Passa a política, doutor Walsh pede, está lá no escritório, eu quero que uma pessoa que diga, vem aqui e diga, ou me procure na rua, diga, ó padre, eu fui lá no escritório do doutor Walsh, ele negou uma cirurgia. Não estamos para negar, estamos para fazer. Passando a política, que é dia 2, estamos lá do mesmo jeito, ele no escritório, eu aqui. Nós não podemos pegar 62 mil habitantes, 30 ou 40% que está doente, aí nós fazemos essas cirurgias, mas vamos fazendo, de pouquinho em pouquinho, que a demanda está grande, com fé em Deus, vamos fazer todas essas que estão agendadas, mesmo depois da política, porque a política passa, mas nós vamos estar aqui, sempre atendendo bem. Falando da festa da galinha, eu queria dizer, até os 15, 14 colegas vereador aqui, que quem sabe no dia de amanhã, um pode ser prefeito, que não acabe a essência da festa da galinha. No governo de Padre Aldo, a festa da galinha era feita na cidade, depois foi para o governo Débora, passaram para ali, para a exposição, agora já mudaram, então vai perder na essência da festa da galinha. A gente está em plena semana da festa da galinha, não tem clima de festa da galinha. Há dois anos atrás, antes da pandemia, quando houve a festa da galinha, você chegava na entrada da cidade, tinha aqueles, a entrada, dizendo, seja bem-vindo à festa da galinha, chegava aqui, ao lado da borracharia de Luiz, tinha também aquela, aquela, como é que se, alto e dó, feito, bem bonito, então a festa da galinha, feito também a festa de reis, os políticos estão entrando, estão acabando, eu acho que as festas, tem que ser na cidade, não tirar da cidade, então está acabando a essência. Paulo Afonso, na época era prefeito, botou aqui na Oswaldo Maciel, depois, não, Paulo, não, Padialdo, a festa de Padialdo era no centro da cidade, era onde a gente se encontrava, se conhecia todo mundo, quem vinha de fora já sabia onde encontrava o pessoal, Paulo Afonso era na Oswaldo Maciel, Débora colocou lá na Praça Matriz, queria pedir ao prefeito, bate-teca, vai chegar, vai ser a primeira festa do Bom Jesus, que não mude a essência das festas de São Beto Nuna, está se acabando a essência, a festa da galinha, uma hora é no lugar, outra hora é no lugar, estamos em plena semana da festa da galinha, e não tem clima de festa, então, não estou aqui criticando a festa, peço ao Bom Jesus, peço ao meu Deus, que essa festa, que vai ter a festa, que seja tudo em paz, com segurança, com harmonia, a felicidade dos São Betenses, em receber o povo de fora, que São Beto Nuna sim, gosta de receber o povo de fora e acolher, mas peço ao prefeito, ao secretário, que não acabe a essência da festa, porque ela está se acabando, e São Beto Nuna gosta de acolher o povo, e acolhe muito bem, agora os políticos, que estão, por conta de políticos, que eu acredito que, que bate-teca, o prefeito bate-teca, ele prometeu mais lá, que ia fazer a festa aqui, aí vem com picuinha, escuta um, escuta outro, não, ele tem que ter sua posição, o prefeito é ele, então se ele, prometeu mais lá, que ia fazer a festa na cidade, ele devia ser homem, e fazer a festa, agora por conta de picuinha, de ouvir um, ouvir outro, botar a festa para lá, mas peça a Deus, peça ao bom Jesus, que aconteça essa festa, tudo em paz, com a Nossa Senhora, com o bom Jesus, abençoando os São Betenses, e o povo que vem de fora, tenha certeza, que esse povo São Betenses, essa casa, o poder executivo, vai receber todo mundo bem, só critico, porque estão acabando, a essência da festa, que tenha um bom final de semana, de muito, não, uma semana, de muita paz, de muito amor, de muita felicidade, e que essa festa, seja tudo em paz, com o bom Jesus.